FACE NEGRA FACE NEGRA FACE NEGRA E a nossa liberdade de expressão Então meus irmãos Essa é a realidade pra vocês irmãos FACE NEGRA sem vacilação FACE NEGRA Tocarem em minha face Sua vida está celada Tocarem em minha face Sua vida está celada Tocarem em minha face Sua vida está celada Passe negra, essa é a passe Se tocar em minha face, sua vida está selada A real das ruas, bro, o bicho pega na periferia E a tal da lei nunca chega Quer sair dessa? Se liga no Passe negra Passe negra também tem o seu dilema Somos pretos sim, qual é o problema? Revoltados com o tal do preconceito Somos pretos atrás de direitos Iguais nos quais jamais irão desrespeitar Então meus irmãos, o que será? Andaremos na rua, entre a população Sem ninguém nos medir, sem discriminação Porque o preto já não aguenta mais Ser um caranguejo, só andar pra trás Disso eu estou, já de saco cheio De não ser ninguém, não está no meio Somente de lado, sem oportunidade Sem ter chance alguma, direito só a metade Ney, MK, Zulu e Vum Passe negra, essa é a nossa face Passe negra, essa é a face Se tocar em minha face, sua vida está celada Passe negra, essa é a face Se tocar em minha face, sua vida está celada Se tocar em minha face, sua vida está celada Se tocar em minha face, sua vida está celada Se tocar em minha face, sua vida está celada Se tocar em minha face, sua vida está celada Se tocar em minha face, sua vida está celada Transcrição e Legendas Pedro Negri